Fala galera, aqui aqui tá falando, é o Richard e hoje, guys, um vídeo pra vocês de frente 5 fatos sobre o Fortnite, mas um chat pro criativo, beleza, rapaziada? E vamos pro primeiro aqui, que é o moleque, tipo, do criativo, como assim, rapaziada? Por exemplo, você vai jogar um criativo com o moleque, tá ligado? Tipo, sei lá, um amigo do teu amigo, beleza, aí você vai jogar com ele, né? Ele vai ver que a pessoa é nova, tá ligado? Tipo, tu não conhece ela, nem tu conhece ela, nem ela te conhece Então, claramente, ela vai querer tryhard e vai falar Não, tô brincando aqui, não, tô brincando aqui, pô, relaxa, relaxa Ou ela vai jogar muito tryhard, ou ela vai falar que você tá brincando quando o outro morrer É, tipo, coisa idiota, mano Por que que os caras fazem isso, mano? Eu não entendo É, idiota não, né? Porque eu já fiz isso várias vezes Quando o moleque, assim, é novo, eu vou lá e tryhard com ele, tá ligado? E quando eu vi com o moleque, eu falei, ah, foda-se, eu quito Às vezes eu quito É isso Rapaziada, assim, no mesmo raciocínio aqui Quando um moleque é predicreativo Mano, você vai jogar com ele uma arena, por exemplo Eu falo, ah, mas quantos pontos você tem? Mano, ele vai dar uma desculpa Ah, é quando eu não jogo muita arena, entendeu? Daí eu tenho que ir só 500 pontos na arena Eu falo, hum... Às vezes, é, não, porque eu não jogo muita arena Não, eu fiquei uns dias sem jogar e voltei ontem Tô com 500 pontos Tipo, eu não entendo, velho Esses caras acham que ele vai disfarçar, tá ligado? Esses caras acham que ele vai disfarçar Não entendo isso daí O que sempre dá desculpa Rapaziada, esse, tipo, sei lá Você tá num... partida normal Não, pô, me tem atilagando E a voz dele tá, tipo, como? Zero bala Nem tá travando É que tu vai no telar dele Nem tá travando Não, pô, é bugou É, o cara atravessa a build, pô Ah, realmente, às vezes o cara atravessa a build Às vezes Mas é toda hora que eu encontro um cara Eu vou jogar com ele Ele sempre dá a mesma desculpa Eu não entendo, velho Por que que os caras fazem essa desculpa? Certo, eles já sabem, tá ligado? Eles já sabem que ele... Tipo, não O moleque vai parar de jogar comigo, pô Dependendo das vezes Quando o moleque é muito bom É claro que eu vejo, né? E tem uns PC Né? Agora o último Que tem aqueles PC De boxfight que não clica Não, literalmente O cara vai receber editar tudo Tudo Não, o cara vai sim, editar assim, ó Nem vai aparecer o papel O cara já vai editar Tem esses caras Mas eles não vão clicar no boxfight Eles não vão clicar no boxfight Eles podem morrer por um controlão Eles não vão morrer Eles não vão morrer Pode estar de macro Eles vão morrer, mano Todo mundo que é PC Não clica no boxfight Isso é um fato, mano É um outro fato, velho Tá ligado? É isso, rapaziada Eu vou estar trazendo o HL Daqui a pouco aí pra vocês Beleza? Isso, rapaziada Valeu, falou Eu fui Passa no canal lá do Arthur Arthur Hertz E passa no canal também do Charles Zoni Beleza, rapaziada? É isso Valeu, falou Eu fui Flui 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 Flui